Direitos dos Povos Indígenas em Disputa é uma obra organizada por Manuela Carneiro da Cunha e Samuel Barbosa. Neste livro, os autores trazem a indignação provocada pela posição do Supremo Tribunal Federal sobre as regularizações das terras indígenas. O julgamento em questão determinou que apenas as terras ocupadas no momento da promulgação da Constituição de 1988 seriam demarcáveis. Os embates ocorridos a partir dessa decisão são o ponto central do livro. Direitos dos Povos Indígenas em Disputa é mais uma produção da Editora Unesp. Música Música